Quero mais money na bank, todos os meus niggas tão bless Negra tu és gangsta na net, aquilo que é meu ninguém mexe Pego em 5 transformo em 10, fuck essa pussy e não chega aos meus pés Pisa na risca que a cena acontece, pussy negra tu és red E essa tua vida é sede, tua conversa negra fed Tropas no snitch, foda mesmo essa bitch Negra no topo da suite, smoke mesmo mais shit Tropas na espera da glitch, antes falavam agora estás fixe Muita saúde e vida para os meus pitch Não quero novos amigos, quero um jogo em link Bem quantos artigos recebem a minha click Papo furando o tipo no seu dos clip Investo na cena e continuo mais lead Que só a seguir eu estou no futebol pito Porque só vai pra uma lança dinamite Ainda não dei tudo, não cheguei ao limite Deu vida, drop that shit Corrida com a minha click Zoom, porque só me vê no clipe Sou a merda que eles dizem Pensa alto, quase a pai em vertigem Plata caminho, regresso Vou pro estúdio, vou te acesse Muitos agraram o processo Diabo que era a mão, a mano não tem preço Bitch não liga pro fone Hoje eu quero estar along Negra só gira gostom Dentro negra lisa bom Nigra só fumo moron Nigra tô sempre gostom Me encontro no estúdio até amanhecer Vem ver no speed se eu tô a correr Vou ficar rico, eu tento até morrer Flow são sementes que tô a colher Tua vicia por dos cuspos tem HC Lanço pouco, mas tem um 30 só no PC Se meu pt se lança amanhã 3cp Tua dá uma molhada nem dá chover Pus a baga esquecida e pro pv E ela não canta mas quer aprender Fada madrinha vem me faz magia Na minha varinha que só quer obedecer Era santinha agora cheira a bue Levo cortes nem sequer chego a pé Tenho andado tranquilo na minha Sempre focado sem espaço foinha Por isso é que dizes que tô com mania Olha eu vou puta brilhar quem diria Esse assunto não é mano e tu caga lá nisso Não vou da ganga Nigra sem juízo Quero mais mãe no resto do que saliste Nigra só quero a minha fé me fixe Yeah Tô sempre no sprint Tô vivo num ring Sacer tu é bim Mão queres dar grejea tipo de a puxar no gym Pisa num crime vou sempre sozinho Bota tua time num copo tem gin Quantos niggas querem ver Nigra o meu fim? Yeah E eu só agradeço Por mais um dia Tantes não havia E hoje tudo que vem é bless Um gás não confia em quem tem a mania De se armar e mais perto Porque hoje tô mais perto Uma flor não tem cura Mas é quem já quer me ver Nos concertos Bro só tá com ré Só tá a fazer Repleto de bengas Com fome de caché Nunca vai entender O que é de trazer Sei que não é cego Só não quer me ver Melhor que você Falar bem pra quê? Caminho pro topo Mantenha a minha fé Vem os tempos continuos de pé Sempre na batalha Vem o que vier Uh yeah Parar é morrer São os compreços que eu tenho que viver Uh yeah Então pega pra ver De vinte um terço com quem já tiver Uh yeah Nigga não cega minha bala Corta a vida com ela Sem eu que não ter Uh Por isso hoje abuso Não sinto e na blusa Tenho ele ver Nigga sou number one Nigga essa bitch é fã Quer girar pro meu clã Se entrou em preto é dan Yeah Yeah Nigga sou number one Nigga essa bitch é fã Quer girar pro meu clã Nigga sou number one Nigga essa bitch é fã Quer girar pro meu clã Se entrou em preto é dan Yeah 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 Obrigado.